O historiador da Elizabeth Kostov, um livro que não estava programado ler já, quer dizer, não havia programação para quando ler, mas não era algo que eu tinha planeado ler tão cedo. Comecei a lê-lo porque a Corina ia ler, entretanto transformou-se numa leitura conjunta em que já éramos quatro pessoas a ler este livro. Eu vou deixar os links para todas essas pessoas que tiveram a fazer esta leitura conjunta. Foi uma leitura interessante. Eu não sei que expectativas é que tinha com o livro, porque eu já tinha ouvido pessoas que, ou já tinha lido mais do que ouvido, pessoas que vinham mais da onda do terror, ou terror, que gostavam de ambientes assim mais dark em livros, a recomendar este livro, ou que tinham lido este livro, mas também já tinha visto mais pessoas que vêm mais da onda de livros históricos, ou romances históricos. E, portanto, eu não sabia muito bem o que esperar do livro. Tinha a ideia que seria algo que fosse entre as duas, mas não sabia para que lado é que ia mais. Eu penso que teria gostado mais do livro, ou teria aproveitado mais do livro, se tivesse lido o Drácula do Bram Stoker antes. Porque, do pouco que eu sei da história do Drácula, do Bram Stoker, este livro vai beber muito ao Drácula. Em muitas, muitas coisas, e eu acho que iria apreciar melhor certos detalhes da história do historiador, se tivesse lido o Drácula antes. Não aconteceu, será lido agora depois um dia destes. Uma coisa curiosa que a autora faz neste livro é que, supostamente, a narradora da história não tem nome, ou nunca é lhe dado um nome, portanto, quase que passa a sensação para o leitor que quem nos está a contar esta história é a Elisabeth Kostova, que torna a coisa mais interessante, ou não. É um livro que, da mesma maneira que o Drácula, é contado através de cartas, que eu confesso que se tivesse sabido isso antes de ler o livro, acho que tinha adiado a leitura ainda mais. É uma das razões de eu ter adiado a leitura do Drácula há imenso tempo. Porque eu acho sempre que não vou gostar desse género de livros que contam histórias através desta maneira. Eu não sei porquê, porque já li livros que são, não necessariamente de cartas, mas as mais de diários, e gostei, portanto, não percebo porquê este estigma que eu tenho em relação aos livros que contam a história desta maneira. E, portanto, isto tem uma história que tem uma história e mais outras histórias dentro dela, e que, por vezes, pode tornar a leitura confusa, principalmente se a pessoa estiver a ler em formato físico, porque não há diferenças de... Como é que vou explicar? Não há diferenças gráficas. Não há, por exemplo, uma letra usada para quando estamos nas cartas do pai da personagem, da narradora, ou quando estamos com o mentor, com as cartas do mentor do pai dela. Portanto, essa parte poderá ser um bocadinho confusa, até chegarmos a uma parte do livro em que cabe por ser claro que são vozes diferentes que estão a contar a história. Para mim não houve essa dúvida, porque eu ouvi este livro em audiobook, e a versão que eu ouvi tem dois narradores, e é perfeitamente claro quando estamos nas cartas do Rossi, que é o mentor do pai da narradora, quando estamos com a narradora ou quando estamos com o pai da narradora. Tudo isso, ou ainda quando temos umas outras cartas dirigidas à narradora. Que eu não vos quero dizer a questão porque... Não acho que seja grande spoiler, mas... É melhor entrarem na história sem estarem às paradelas. Portanto, essa parte pode ser uma parte confusa, o livro. Mas lá está, como eu ouvi, ganhar o livro que não foi. É um livro com uma ação muito lenta. Tem descrições de espaços e de sítios muito interessantes. Eu gostei dessa parte. E durante muito tempo, no livro não estava a perceber porque é que estava a gostar tanto desta viagem, porque, apesar de... Apesar de já ter lido muitos livros que têm estes ritmos mais lentos, tenho tendência sempre por preferir livros com ritmos mais rápidos e que sejam mais baseados em ação. No entanto, porque é que eu gostei disto? Porque ele foi beber, as fontes da autora, ele foi beber um género literário, ou um género, uma época literária que eu gosto bastante, que é o período vitoriano. E, portanto, este livro acaba por ser uma mistura de vários géneros, de estilo gótico ou novela de aventura, mas do período vitoriano barra gótico. Acabou-se também quase um diário de viagens. Eu tenho um pouco de thriller à mistura, mas, assim, muito low profile. E uma das referências, exatamente, ou uma das inspirações para a autora foi o Moonstone, do Wilkie Collins, que eu ainda não li este livro, do Wilkie Collins, mas já li um outro livro do autor. E é exatamente... É um livro que é contado de uma maneira lenta, no outro caso não é bem por cartas, mas é semelhante. E é, efetivamente, um género literário... Um género? Não é bem um género. É uma maneira de contar as histórias do período vitoriano, que eu gosto bastante. O mesmo anterior é esse. Eu gosto bastante de contos góticos, portanto, ali do século XVIII e século XIX. Também alguns do início do século XX. Este livro vai buscar muito esse género de contar histórias, ou essa maneira de contar histórias. Eu estou muito agarrada à palavra género, não sei porquê, mas é mais a maneira de contar histórias. Foi isso que eu, inicialmente, cheguei ao final do livro, a dar-lhe uma pontuação e depois mudei de ideias quando li um pouco mais sobre o livro e a maneira como algumas destes géneros literários tinham influenciado a autora, ou que tinha sido essa a intenção da autora escrever algo nesses modos. e isso fez-me perceber algumas das opções que a autora fez ao longo da história e fez-me apreciar muito mais o livro e até mesmo o resultado final, apesar de ter comentado também com as pessoas com clique, que para mim o final teria tido mais impacto se tivesse ali duas ou três palavras diferentes, porque iria ser uma obra que terminava numa nota mais de horror do que esta terminou, apesar de alguma parte estar lá, não está assim tão explícita. O Historiador é um livro que remete muito para pessoas que gostam de livros, bibliotecas, gostam de ser ratos de biblioteca, um bocadinho, ou que gostam de ser investigadores. Neste caso, mais na área da história, óbvio. E todas as pessoas que aparecem neste livro, ou a grande maioria das pessoas que aparecem neste livro, são pessoas que de alguma maneira começaram a ter curiosidade sobre o Juan Drácula, ou o Drácula, ou o Vlad, entre outros nomes que ele é chamado, e começam a pesquisar coisas sobre ele. É o início do fim, porque de alguma maneira o Drácula sabe que as pessoas estão à procura de informações sobre ele, e é o início do fim. Ou não. Depois depende de como as pessoas vão reagir ao Drácula, óbvio. Por um lado, eu estava à espera de uma obra que fosse mais, que pudesse ser mais fantasiosa, ou que... Sim, é isso que eu estava mais à espera, na medida de explorar mais sobre características do Drácula, mas não, não é isso que ela faz. É uma obra que está muito mais virada para a parte histórica, para a presença da pessoa que foi o Vlad, e sobre as descrições dos espaços nos sítios onde ele esteve, na Europa. Portanto, essa parte é interessante e foca-se um bocadinho menos na parte sobrenatural. Daí, talvez o livro tenha tido uma grande aceitação também, mais como uma coisa mais para cima do romance histórico, do que propriamente uma obra sobrenatural. apesar de ter elementos, um bocadinho de elementos mais sobrenatural. Portanto, e explica também a razão do livro existir cá em casa, porque este livro, eu acho que é da minha mãe, e ela, de coisas de fantasia, não é nada a onda dela. No entanto, coisas históricas, sim. Portanto, particularmente, romance histórico. E faz muito mais sentido o livro estar por aqui. O final pode desapontar quem este era à espera de algo mais na onda da fantasia, mas eu depois, depois de ler um pouco sobre o que é que inspirou o autor, ou que géneros literários é que este livro se poderá inserir, fez-me repensar e, se calhar, até faz sentido algumas das escolhas que a autora fez, e fez-me apreciar muito mais o livro, e, portanto, acabei por aumentar a pontuação que inicialmente tinha dado. Pronto, agora vou ter mesmo que ler o Drácula, porque... Quero perceber o que é que foi inventado pelo Bram Stoker, e o que é que foi... O que é que é história, o que é que foi inventado pelo Bram Stoker, e depois tenho para aí outros livros relacionados com o Drácula, que estou interessada em ler. Portanto, parece-me que vai ser um tema para ficar. Vai ser já ler um historiador. Gostaram ou não gostaram? Gostam deste género de livros que têm factos reais, ou coisas que são históricas, são comprovadas, mas que depois têm algo que difere. Se gostam de literatura epistolar, que livros é que recomendam nestes géneros? Porque é mesmo uns géneros que eu não estou habituada a ler. Se tiverem lido alguma coisa que tenham gostado muito, digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.